Quero-vos mostrar uma funcionalidade que é impressionante no Google Maps. Eu fui pesquisar Bom Jesus aqui em Braga. Braga é uma cidade que já está disponível em 3D com esta funcionalidade, então eu vou carregar na tecla Control e estou a rodar, portanto estou a ver aqui o Bom Jesus, estou a ver em três dimensões, portanto normalmente no Google Maps rodam e não conseguem ver as outras faces, mas aqui como está mapeado conseguem ver nas várias dimensões, por exemplo eu vou dar dois cliques para aproximar, agora tecla Control, aliás as várias teclas o Shift é neste caso até igual ao Control mas se for ao Alt já tenho aqui uma função diferente, estão a ver aqui o famoso escadório e agora dei dois cliques de mais, agora vou dar, estou a dar clique direito para afastar, vou carregar no Control e vou ver uma outra zona de Braga, por exemplo, vou ver por aqui por esta perspectiva, estou a fazer scroll, vou ver por aqui e portanto ele está aqui a mostrar a área toda e podemos ver aqui, por exemplo, totalmente ao acaso, nesta zona de prédios, agora tecla Control e como podem ver nós conseguimos ver os prédios em 3D, é impressionante esta tecnologia, com um detalhe muito, muito interessante, por isso desafio-vos a ver aqui a cidade de Braga em 3D, certamente outras cidades estarão disponíveis, mas de facto permite-nos aqui uma visão muito, muito interessante e visitá-la de uma forma ainda mais realista. Gostava de saber qual é a vossa opinião desta tecnologia, se a tinham experimentado e que outras cidades também já experimentaram. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí